O retorno ao MMA do ex-campeão Tyler Jeffrey Dillashaw, o popular TJ, era dos mais aguardados, mas também cheio de pontos de interrogação. Porque se passaram mais de dois anos desde que ele foi flagrado com eritropoetina no sangue e suspenso por doping. Entre as dúvidas, a primeira talvez fosse em relação à idade. Dillashaw não é mais garotinho, ele é mais velho que o José Aldo, por exemplo. Será que o auge dele teria sido justamente nessa janela de dois anos em que ele passou no sofá? Será que o cara que tá voltando com 35 anos não é uma mera versão envelhecida daquele striker violento? A segunda grande dúvida, claro, se referia ao doping em si. O Dillashaw garantiu que fez uso do EPO apenas na luta contra o Henry Cerrudo. Afinal, pra bater os 57 quilos do peso mosca, ele levou o corpo ao extremo e precisou de ajuda. Essa foi a narrativa usada. Mas ex-companheiros de Team Alpha Male, por exemplo, denunciaram que ele nunca foi um atleta limpo de fato. Pelo sim, pelo não, se cair num exame antidoping novamente, serão quatro anos de suspensão. Fim de carreira, enorme risco. E se a teoria de que ele sempre fez uso de algo for verdadeira, será que agora limpo ele vai atuar da mesma maneira? Lembrando que o doping não gera apenas melhoras na parte física, ele também pode agir como uma muleta psicológica. Tem muita gente que não consegue funcionar bem aqui depois de parar de usar. É o vício. Por fim, o adversário escolhido pelo UFC dois anos e meio depois da derrota pro Henry Cerrudo foi justamente o Cody Sanhagan. Que não era apenas o desafiante número um da categoria, enorme pro peso galo e que enfileirou em sequência Frank Edgar e Marlon Moraes. Ele também é ex-companheiro de treinos do Dilashaw e as informações que vem daquela época dão conta que o Dilashaw passava mal com ele nos treinos. Recuperaram até um trecho de entrevista em que o TJ na época falava de apanhar pra outro peso galo na academia. E essa situação o fazia questionar, ué, como que eu sou campeão do mundo se treino com um cara que é do peso galo e me bate? Esse cara era o Sanhagan. Tanto que a soma dessa história com inatividade e idade fizeram no Sanhagan um favorito na proporção de 2,5 pra 1 nas principais casas de apostas. De todo modo, o retorno do Dilashaw não era tão aguardado à toa. Afinal, estamos falando do cara com maior número de vitórias, nocautes, vitórias em lutas por cinturão e golpes aterrissados na história do peso galo do UFC. E que verdade seja dita, não chegou a perder o cinturão na bola, o objeto foi tomado por causa do doping em luta como peso mosca. Pois bem, no Fight Night desse sábado, não só descobrimos as respostas pra todas essas perguntas, mas também quem vai enfrentar o vencedor de Piotr Jan vs. Al Jaman Stanley 2, que rola no UFC 267 no dia 30 de outubro em Abu Dhabi. Em primeiro lugar, pra mim ficou bem claro que fisicamente, Dilashaw não é mais o mesmo lutador que temos na memória. Porque qual é o grande handicap do Sam Hagan nessa categoria? Ele tem 1,81m de altura, é maior, mais potente e mais resistente do que todos os outros. Mas pra bater 61kg, passa um perrengue enorme e o tamanho também o deixa um pouco mais lento do que os demais. Essa, aliás, era a grande esperança dos fãs do Dilashaw, que ele encurtasse a distância e driblasse a diferença de envergadura com velocidade. Só que já nas primeiras trocas, a gente vê os dois na exata mesma velocidade. E Sam Hagan, mais comprido, naturalmente toca com muito mais facilidade. Dilashaw, então, buscou na raiz e logo virou o Ressler nos primeiros minutos de luta. E numa das primeiras entradas de queda, engoliu uma ajoelhada voadora e caiu num triângulo invertido. Sam Hagan é craque. No final desse mesmo round, Dilashaw ainda deu mole numa chave de joelho e quase ficou pelo caminho. No intervalo, ali, precisou de muito gelo na região. O segundo round foi o mais claro de toda a luta. Sam Hagan aplicou o knockdown e depois ainda abriu um rombo em cima do supercílio do adversário com o direto de direita. O médico, inclusive, foi chamado pra ver se a luta precisava ser interrompida. Naquele ponto ali, o nocaute a favor do garotão seis anos mais jovem parecia apenas questão de tempo. Aí entra outra diferença física do Dilashaw do passado pro atual. Sabe aquele cara que fazia cinco rounds, 25 minutos de guerra, respirando pelo nariz e passava a impressão de que faria mais cinco rounds tranquilamente se precisasse? Pois bem, esse aqui já tava bem ofegante no segundo round. Só que a partir do terceiro round, aconteceu um misto de duas coisas. Número um, Sam Hagan desacelerou. Não sei se ele cansou ou meio que perdeu o senso de urgência, como quem senta em cima da vantagem ou fica soberbo, né? Acha que vai resolver a qualquer momento. O fato é que a partir dali, ele começou a andar pra trás, esperar e tentar lançar golpe plástico, né? Chute rodado, cotovelada rodada e etc. Dois, Dilashaw aceso atrás do resultado, continuou dando a vida. E aí a gente viu maturidade, experiência e QI de luta entrando em jogo. Porque ele conseguiu, com o wrestling, chutes baixos e domínio territorial, incomodar, pontuar e neutralizar Cody Sam Hagan. Sempre que tava à distância, chutes nas pernas, né? Usar a envegadura da perna pra manter as mãos do adversário afastadas. E engraçado ali que o Dwayne Ludwig sempre gritava Serrone ou Cowboy pra lembrá-lo dos low kicks. Foram 41 desses aterrissados do meio pro final da luta. Isso, claro, tira a mobilidade do adversário. Quando Sam Hagan começava a tocá-lo com as mãos, Dilashaw logo encurtava e entrava em queda. É bem verdade que ele só conseguiu converter duas de 19 tentadas. Mas mesmo que não conseguisse, grudava o adversário na grade, tirava a distância e travava a luta. Como também dominou o centro do octógono e lançou muito golpe, né? Foram 332 no total, sendo que só metade disso aterrissou. A impressão geral é que o Dilashaw trabalhou mais como um todo. E esses três últimos rounds foram, de fato, muito parelhos. Pra mim, foi 3x2 Sam Hagan. Marquei os rounds 1, 2 e 5 pra ele. No total, ele aterrissou mais golpes significativos, 128x110. Ele teve a seu favor o round mais claro, o melhor momento da luta e foi mais contundente também. Tanto que o Dilashaw após luta parecia ter sido atropelado por um caminhão, enquanto o outro cara tava com poucas marcas no rosto. No MMA Decisions, 17 dos 23 sites que pontuaram a luta também viram vitória do Sam Hagan. Mas não tem problema com o resultado. Não foi um assalto nem nada do tipo. A vitória do Dilashaw por 3x2 na decisão dividida era bem razoável. Foi uma luta bem apertada e difícil de pontuar. A prova disso é que os três juízes pontuaram diferente. Até os dois que viram a luta a favor do Dilashaw discordaram dos rounds. Eu acho que o resumo da ópera é o seguinte. Na ponta do lápis, aquele quilachó que baila na ponta do pé por 5 rounds, se move na velocidade da luz e destoa do resto da categoria, simplesmente não existe mais. E olha que eu já tô dando um desconto considerando o nível do adversário, ele disse que tava cheio de lesões e o tempo de inatividade. Ainda assim, vimos um veterano inteligente, completo e com um coração pra seguir tentando até o último segundo de luta. E essa nova versão foi capaz de, dependendo da interpretação, claro, engabelar o garotão mais perigoso da categoria depois de dois anos de hiato. O nível de atuação e competitividade, inclusive, lembrou muito Dustin Poirier vs Dan Hooker, em que o diamante começou pior levando prejuízo, mas conseguiu virar no final. Em outras palavras, Dilashaw segue muito competitivo e com chances reais de reconquistar o cinturão. Ele só não tá mais um passo à frente dos demais e será dominante como antes, porque a categoria tá em outro momento e tem outros nomes na corrida. O papai está de volta, Cadelas, anunciou o ex-campeão no microfone do entrevistador Daniel Cormier. E fiquem ligados aqui no sexto round, porque na noite desse domingo, no Fala Membro, vou falar um pouco mais como fica a categoria e o que acho dos próximos casamentos. Então não se esqueçam de se inscrever no canal pra não perder nenhuma resenha. Lembrando sempre que pra concorrer às camisas do sexto round, participar do nosso conteúdo, ter acesso a material exclusivo e ajudar o canal a crescer, considere virar membro clicando no botão azul Seja Membro aqui embaixo. A última resenha do canal foi do Lucas Carrano falando sobre o MMA nas Olimpíadas. É possível? É viável? Faz sentido? Ou não tem como? Esqueçam essa ideia. É só clicar no link aqui do lado pra conferir. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.